Estamos aqui no DigitalX Now, edição especial, diretamente do DigitalX Metaverse, e Inovation. Ao meu lado, Christian Cunha, diretor de Brand Gamification da Etermax Brand Gamification. Obrigado, Christian, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Um prazer. O Christian já é um parceiro nosso de longa data, esteve com a gente em outras edições para estar evangelizando as pessoas nesse novo conceito de Brand Gamification. Muitas pessoas não conhecem ainda, a gente está falando aqui sobre inovação, eu encaro isso como uma inovação no marketing, em toda a questão para você interagir com os seus clientes. E eu gostaria que você explicasse para o nosso público, Christian, o que é o Brand Gamification e como ele vai impactar o mercado? É uma maravilha, Gabriel. Primeiro prazer falar contigo sempre, com o pessoal da DigitalX. Fazer bem um resumo, mas Brand Gamification, o conceito é conectar consumidores com as marcas através de todo um ambiente de gamificação. Então, dentro desse conceito bem resumido, são muitas possibilidades que passam por muita inovação, muita tecnologia e, obviamente, dentro do universo de games. Porque a gamificação, a gente entende que é um processo extremamente importante para ganhar mais engajamento com o público. Então, o conceito de Brand Gamification, ele ajuda de uma forma muito poderosa essa conexão, porque, de novo, as pessoas já nascem com o desejo de jogar. Eu gosto de dar um exemplo de uma tia avó de 81 anos, que ela joga buraco o dia inteiro no celular. Então, ela é um público que está ali. Ela não é quando a gente fala, ah, então é gamer. Não é somente isso. E outro que também tem esse conceito, né? E há vários mitos também. O próprio gamer, né? Quem que é o gamer? Todos somos, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o que era o telespectador da televisão no passado. Hoje nem se fala mais, porque todo mundo assiste a algum programa de televisão. Então, o gamer é a mesma coisa. Todos jogam algum tipo de jogo. Talvez uns mais hardcore, que são aqueles que ficam mais tempo jogando no computador, no console, e os mais casuais, que jogam muito nas plataformas de smartphones. Se bem que também muitos jogos foram desenvolvidos mais leves para poderem ter uma boa jogabilidade também nos smartphones e fizeram também que o público, essa audiência hardcore, também estivesse fazendo parte das plataformas mais acessíveis. E, obviamente, que aí é um excelente momento para a marca engajar com a audiência. Um por quê? Todos os desenvolvedores de games têm uma tecnologia por detrás e, obviamente, eles têm o conhecimento de quem está ali. E, voltando a falar da questão da abrangência do gamer, são milhões e milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, que jogam algum tipo de jogo. E os desenvolvedores com a tecnologia, com o first-party data ou com o third-party data, eles conseguem conhecer bem o interesse, os desejos dessa audiência para poder propagar o que for o melhor para cada um. E, Christian, essa era uma das minhas perguntas. Você deu o exemplo da sua tia-avó, deu o exemplo de várias pessoas que são gamers. Na verdade, pessoal, o game realmente é uma das grandes tendências aqui nessa nova era, quando a gente está falando de novas tecnologias e com novos comportamentos, novas gerações. Mas é certo eu estar tratando o game apenas para as novas gerações? Não, não. Ao contrário. Eu sou um bom exemplo. Eu adoro games desde o Atari, em 1982, e aí sempre teve aquela disputa entre o Atari, o Odyssey, quem veio primeiro, né? E tem outras... E as pessoas não começam a jogar um game e esquecem. Em algum momento, às vezes, por questões do dia-a-dia, de trabalho, ou outras questões que fazem, às vezes, a gente não está tão engajado. Mas o game, ele é muito mais do que, propriamente, o game em si, né? O que eu falo? Um jogo de buraco, por exemplo, um carteado, um truco, ele é um game. E ali tem elementos de gamificação que fazem com que as pessoas compitam, que as pessoas queiram ser melhores, e também um elemento de game. Por exemplo, nós temos, dentro do nosso portfólio de licenciamento, a gente tem o Boarding Game de um das nossas marcas, que é Trivia Crack. Aqui no Brasil, conhecido como Perguntados. Só para você ter uma ideia de tamanho, são quase um bilhão de downloads no mundo inteiro e mais de 120 milhões de usuários únicos mensais consumindo o nosso produto. E temos um jogo de tabuleiro, onde as pessoas podem se divertir, jogar com toda a família e se conectar. Por que não usar esse mesmo conceito para engajar com marcas, por exemplo, que queiram propor ao seu público conteúdo e também a questão de todo o envolvimento de games, né? Uma das coisas legais do game da competitividade é a questão de poder ter um ranking no final. E você poder, com esse ranking no final, poder utilizar ele para fazer uma premiação, por exemplo, para a sua audiência, etc. Enfim, são vários caminhos que podem ser feitos para... E é exatamente nisso que eu quero falar. Aí que entra o Brand Gamification, o clique do Brand Gamification é isso. A gente abordou que muitas pessoas gostam do game, gostam desse ambiente e gostam, sentem engajadas nessa função de gamificação. E aí a marca vai estar lá junto com essas pessoas, seu público final, ali interagindo com elas. Então, acho que é o Brand Gamification, essa explicação, né? Exatamente. Esse é o conceito. Perfeito. De novo, as formas de como fazer são várias. Exemplo do evento de hoje, a gente falou bastante sobre a questão do metaverso. O metaverso, ele, obviamente, tem que ser conectado com o objetivo da marca e no momento correto. Exemplo, pode ser utilizado elementos de metaverso para dar um enriquecimento numa experiência de compra em uma loja física, por exemplo. Então, faz todo o sentido para determinados produtos. Vamos explorar mais sobre isso. A gente falou do Brand Gamification, falou de como ele trabalha em toda essa questão de estratégia e como que ele vai entrar no metaverso. Você falou que causa uma boa experiência para as marcas, né? Como é que é o Brand Gamification, não o metaverso? Vou utilizar um exemplo aqui que pode ser utilizado. Ou seja, há jogos onde o metaverso está muito maduro é no ambiente de games. Já há muitos anos está ali e é onde ele está mais maduro. Obviamente que tem muito a ser desenvolvido nesse ambiente de metaverso. Obviamente, as empresas desenvolvedoras de conteúdo, de elementos de metaverso, têm falado muito sobre esse assunto. A grande questão quando a Brand Gamification pensa em metaverso é o que faz sentido de acordo com o objetivo de cada marca. Vou dar um exemplo. Utilizar um dos elementos de metaverso são os óculos VR, que ainda vai ser muito explorado, tem muito caminho ainda para andar. Mas faz total sentido utilizar esses elementos, por exemplo, numa compra de um apartamento novo, de uma planta, onde está sendo construído um novo edifício, por exemplo. Talvez faça menos sentido para algum produto que necessite ter um toque, que precisa sentir o cheiro, enfim, etc, etc. Então, tudo vai depender de cada momento e para que é aplicado. Então, nós com o conceito de Brand Gamification, a gente se atenta a isso. Qual o objetivo da marca? Como esse objetivo se conecta com a audiência final? E qual vai ser a experiência utilizada para isso? Que pode ser elementos do metaverso ou não. Ou, inclusive, de games por si só. E, Cristian, a Etermax é uma empresa que está em vários países pelo mundo. E, então, levando o conceito de Brand Gamification não só para o Brasil, mas para diversas regiões. Você poderia dar exemplos de como ele funciona para a nossa cultura aqui? E como ele funciona em outras culturas, com outras pessoas e comportamentos? É legal. Não muda muito essa questão de evangelização do conceito de Brand Gamification. Às vezes, a gente pensa, pô, então, em países, em teoria, mais desenvolvidos estão mais à frente. Às vezes, não. Porque ele também se torna algo muito conservador. Quando a gente entra com a questão de Brand Gamification, a gente está quebrando paradigmas. E ele é muito eficiente. E, para isso, precisa muita evangelização, como comentou. Então, não muda muito a questão do conhecimento nos países. O que muda é poder de investimento, que está correlacionado também com os objetivos de cada marca e como que eles vão se conectar às audiências. E falo isso porque, se uma marca tem um poder de investimento grande, ela consegue ousar mais em inovação, em tecnologia. E aí, abre novas oportunidades de como levar esse enriquecimento da experiência das marcas para os consumidores. No nosso caso, a gente também modifica por o país muito a questão da nossa estratégia. Se no nosso Brand Gamification, a gente vai fazer um contato com as marcas, elevando elementos de experiência ou levando a nossa própria marca, que é, como eu comentei, Trivia Crack, aqui no Brasil, Perguntados, onde ela, dependendo do país, ela tem uma capilaridade gigantesca. Exemplo dos Estados Unidos, a gente já teve pico de uma audiência de 25 milhões de usuários únicos diários. Isso aí é algo absurdo. E aqui no Brasil também é um país onde a gente tem uma audiência muito grande. Muitas pessoas já tiveram essa conexão com o produto. E dentro do jogo em si, fazendo uma ativação com a marca nossa, junto com outras marcas, a gente consegue explorar universos inexplorados. Exemplo, ele serve como uma fonte de pesquisa, inclusive. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa com consumidores que tem uma cobertura de 10, 20 mil pessoas, já é uma pesquisa gigantesca. A gente consegue fazer, tranquilamente, em 30 dias, uma pesquisa de 100 mil pessoas que elas não estão jogando, por exemplo, um jogo de futebol, ou estão em um evento e você vai lá e começa a fazer perguntas para as pessoas. Não, você já entrou num jogo que é para responder perguntas. Então, tudo que estiver trazendo de insights dessa audiência, ele tem um poder muito grande porque ele já está fazendo isso com uma aceitação prévia. Então, também se torna como uma experiência diferenciada e com informações muito robustas para as marcas. Dando só um dos exemplos que pode ser feito. Então, depende muito da estratégia de cada país versus a audiência, poder de investimento, etc. Bom, Cristian, obrigado bastante aqui pela conversa, pelo papo. Acho que você deu para todo mundo entender bem o que é o Branding Unification, como é que ele vai estar no metaverso, como é que ele se insere. Na verdade, acho que quer falar um pouco sobre novas tecnologias, como é que elas afetam essa questão da publicidade. A gente está tendo inteligência artificial entrando no meio, ou está havendo questões do próprio metaverso. Como é que essas outras tecnologias estão afetando o futuro da publicidade? Na realidade, ele afeta de forma positiva, porque ele dá muito mais oportunidades. Vamos olhar um pouquinho no passado. A publicidade, as marcas, elas dependiam muito da televisão, dos jornais, das revistas. E hoje, a quantidade é infinita de sites, de blogs, de plataformas, como TikTok, Instagram, etc. Isso não vai parar de crescer. Então, ele está se tornando cada vez mais democrático. A questão é que aí sim é um desafio, é as marcas entenderem o que de inovação, o que de tecnologia faz sentido para o momento dela e como isso realmente vai engajar com a sua audiência. E aí, obviamente, que é uma questão de marketing, de como realmente conhecer o seu consumidor ou aquele consumidor que ele quer fazer uma aproximação. Isso é um desafio, com certeza, que as marcas precisam entender. Então, muitas vezes a gente escuta, eu quero fazer um game. Calma, será que fazer um game do zero é a melhor solução? Ou utilizar já de elementos onde já tem uma capilaridade, jogos que já tem uma capilaridade gigante, e aí eu não preciso colocar um investimento em aquisição de usuário, e sim poder ter algo nativo dentro dos jogos. Ter nativo dentro dos jogos é ter um jogo de carro, por exemplo, e ter a marca lá em outdoors, no momento que o carro está indo na estrada. Dando um exemplo prático aqui. Enfim, então, tem muita coisa interessante. A dica sempre é entender um pouco dessas tecnologias, mais a fundo, e entender o momento correto de fazer a aplicação. E quanto que isso tem tanto de capilaridade, ou que tenha realmente uma eficiência em termos de mensuração. Perfeito. Porque eficiência é a palavra da vez, cada vez vai ser maior a necessidade de todo o investimento que é feito, ter um retorno concreto e poder medir isso. Maravilha. Alexandre, muito obrigado. Vou deixar um tempo aqui para você dar um recado final para a audiência. Legal. Quem quiser saber um pouco mais sobre Ethermax Brand Gamification, ou sobre os conceitos de Brand Gamification, pode nos procurar através do nosso LinkedIn, Ethermax, ou através da Ethermax Brand Gamification.com. Lá tem os nossos contatos, etc., etc., ou me procurar. Também vou estar sempre disposto a ajudar, porque é um tema que eu gosto muito. E sabe muito. E vejo que tem uma necessidade do mercado de conhecer mais a fundo. Uma das grandes tendências, em termos profissionais, por exemplo, é a posição da pessoa responsável do universo de games dentro de agências ou de grandes corporações, etc., etc. Eu costumo dizer, não é a questão do game em si. É mais amplo do que isso. É gamificação. Então, que muitas vezes vai a partir de um game, sim, mas tem outros elementos, como o próprio metaverso e outras tecnologias que, dentro do conceito de gamificação, ele vai trazer um resultado melhor. E aí, precisa buscar esse conhecimento de todas as formas. Então, contem conosco. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você acompanhando a gente até aqui. Até a próxima.